Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Juliana, que é o Dicas da Jubralo e eu te ajudo a explorar a cidade de São Paulo. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar um pouquinho sobre o medo que vocês têm de turistar aqui na cidade. Por que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo? Porque eu recebo muitos comentários, mensagens no direct, lá no Instagram, falando, nossa, mas não é perigoso andar por São Paulo? Nossa, mas você não ficou com medo de fazer esse vídeo, esse conteúdo? Isso, aquilo? Então, eu acho que, na verdade, as pessoas têm muito medo de turistar por aqui, né? Acho que por ser uma cidade tão grande e as coisas serem um pouco distantes, enfim. Eu entendo, eu consigo entender vocês, as pessoas que questionam isso, porque eu já fui essa pessoa também. Então, eu resolvi fazer um vídeo para explicar meu posicionamento em relação a isso. Antes de começar aí o assunto, queria só falar rapidinho que, para quem não me conhece, eu faço roteiros personalizados aqui para a cidade de São Paulo. Eu tenho roteiros prontos já lá no grupo do Telegram também, se vocês quiserem dar uma olhada. O link vai estar na descrição aqui desse vídeo, tá bom? E tem o meu Instagram também, para o link para orçamentos, caso você tenha interesse de fazer o roteiro personalizado, que é o mais indicado por mim, tá? Então, bora lá continuar esse assunto aí, tão polêmico, vamos dizer assim, um pouco, aqui sobre a cidade de São Paulo, né? Porque muitas pessoas têm medo de turistar aqui na cidade de São Paulo. É perigoso, afinal? Gente, então, cara, é normal a gente ter medo do desconhecido, né? Tudo que a gente vai fazer de novo, de diferente, a gente sente medo, a gente fica receoso, porque a gente não conhece o lugar, a gente não se sente à vontade fazendo aquilo, né? Então, quando o assunto é viagem, quando a gente vai para um lugar que a gente não conhece, a gente já fica receoso normalmente. A gente não sabe onde tem padaria, a gente não sabe onde tem lugar para dormir, a gente não sabe onde tem restaurante, onde tem bar, a gente não sabe aonde a gente pode andar, aonde a gente não pode andar. Então, é uma coisa que dá medo mesmo. Eu sou carioca, eu moro aqui na cidade, vão fazer quatro anos em São Paulo, e quando eu cheguei aqui, eu também não conhecia nada. E isso me dava medo? Muito! Demais! Eu tenho medo às vezes aqui? Tenho! Porque aqui é tão grande que tem lugares que eu ainda não me sinto à vontade, que, para mim, ainda são lugares desconhecidos. Então, eu imagino para você que é de outra cidade, outro estado, ou é até mesmo aqui de São Paulo, mas mora no interior, né? Ou não costuma vir muito aqui para a capital, que te dê medo de andar por aqui, que te dê medo de qual transporte eu vou pegar, como eu faço para me locomover na cidade. Isso é normal, gente. É muito normal. Só que a gente vai parar de viver por conta disso? Não! A gente não quer conhecer o lugar, então a gente precisa enfrentar nossos medos para a gente conseguir atingir o nosso objetivo ali, atingir e fazer o que a gente quer fazer. Tem vontade de fazer. Outra questão que eu acho muito importante falar aqui nesse vídeo, por conta desse medo, é a televisão, é a mídia, gente. A gente, às vezes, fica tão ali atento ao jornal, né? Às notícias do dia a dia. A gente quer estar informado, saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa cidade ou a cidade vizinha, que a gente fica tão fissurado ali naquela notícia que isso vai causando um certo pânico, né, gente? Ainda mais nessa fase de pandemia, que a gente não estava saindo muito de casa, não está saindo ainda, não está socializando muito. A gente fica muito aprisionado naquele mundinho ali e a fonte que a gente tem de informação é a mídia, né? São os jornais. Então, eles ganham, eles lucram, eles chamam a atenção colocando mesmo esse medo na gente, esse pavor na gente, porque é isso que faz com que prenda a nossa atenção. Então, assim, não é para você deixar de ver jornal, deixar de se informar, não é? Não quer dizer que eles estão mentindo, inventando. Só que sim, eles aumentam e só que sim, eles dão ênfase nas notícias ruins. Então, isso causa um certo pânico também na pessoa que está desconhecendo. Vou dar um exemplo para vocês. Logo que eu cheguei aqui em São Paulo, as pessoas sempre comentam, né? Rio de Janeiro, tiroteio, não sei o quê. Então, as pessoas vinham falar muito isso para mim. E aí, o Rio, não sei o que lá. Muito tiroteio e tal. E quando eu via o jornal aqui de São Paulo falando do Rio, realmente só tinha essa notícia. Sabe o que parecia, gente? Parecia que quando você chegasse lá na cidade do Rio de Janeiro, era tiro para cá, tiro para lá, que você não ia conseguir se locomover ali na cidade sem ver um tiro, sem ver alguém morto no chão, sem ser assaltado. Então, assim, o pânico que vocês sentem, né? Por conta dessas mídias, desses noticiários, é muito maior do que vocês realmente, de fato, vão viver naquele lugar ali. Não quer dizer que lá não tenha muito assalto, não quer dizer que você não escuta barulho de tiro, não quer dizer isso. É muito importante que vocês tenham, sim, um cuidado, sabe? Mas é exagerado, a mídia exagere. Como a gente fica ali fissurado naquelas notícias, acaba dando um pânico a mais. Aqui para a notícia da cidade de São Paulo, a mesma coisa. O que passa na TV e para o seu estado, que aqui em São Paulo tem muito assalto, tem muito roubo. Eu, sinceramente, eu nem sei hoje em dia, porque hoje em dia eu praticamente nem assisto mais jornal, tá? Eu vejo ali, entro no G1 para ver algumas notícias relacionadas ao turismo mesmo, para eu poder pesquisar e saber o que está acontecendo no mundo. Mas eu não fico fissurada mais em notícia, porque isso era uma coisa que estava me dando muita ansiedade, estava me fazendo mal. Então eu vejo as notícias assim, de forma bem rápida, para estar informado, para saber o que está acontecendo no mundo. Mas eu não fico fissurada naquilo. Eu indico que vocês façam a mesma coisa, né? Mas cada um com o seu quadro, cada qual. Bom, gente, nem é por isso que vocês não vão precisar ter um certo cuidado, né? É claro que tem o seu risco, sim. É claro que é perigoso em certo nível, sim. Nem todo mundo é de boa índole, né? Tem pessoas que estão ali querendo realmente furtar, né? Seu celular. Então, quando eu vou para a rua, gente, fazer gravação, você acha que eu não fico com medo? Fico. Só que é preciso ter atenção, é preciso ser atenta. Às vezes você não toma nenhum cuidado e não acontece nada. Às vezes você toma todo o cuidado possível e acontece alguma coisa. Certas coisas a gente não tem controle. O que a gente tem controle? É fazer o possível, né? É prestar atenção à sua volta. É se eu estiver numa rua movimentada, é ser uma coisa ali mais rápida, não ficar dando bobeira, não ficar gravando muito. Eu tomo muito esses cuidados quando eu vou para a rua gravar. Só que é uma necessidade, é o meu trabalho trazer informações para vocês. É o meu trabalho filmar e mostrar para vocês. Então, para mim, é importante fazer isso, né? É imprescindível fazer isso. Então, você também vem aqui turistar, você quer registrar aquele momento, né? Você vem aqui turistar, você quer andar, você quer conhecer os lugares. Aí você não vai conhecer o lugar porque você está com medo que aconteça alguma coisa. Que você nem sabe se vai acontecer de fato. Não, né, gente? Então, ah, é perigoso. Dá medo andar turistar aqui em São Paulo? Pode até dar medo, sim, em alguns lugares mais, outros menos. Mas tudo na vida a gente sente aquele medinho, né? É perigoso? Sim, tem um certo risco, tem um certo perigo. Mas nada que, tipo assim, ai, vou deixar de turistar na cidade, não vou conhecer a cidade. Não, você consegue fazer um roteiro aí maneiro, um planejamento de viagem maneiro, sempre prestando atenção, né? Com segurança. E você consegue se divertir, gente. Então, assim, se você é aquela pessoa que tem muito receio, muito medo, vai ali, pega o Uber, né? E também não é garantia, porque até com o Uber pode acontecer alguma coisa. Assim, você não tem controle disso, você não tem como saber isso. Você pode tomar os cuidados, mas não é a certeza, sabe? Então, assim, viva a vida, gente. Viaje, entendeu? Não fica pensando, ai, que vai acontecer alguma coisa. Não fica com isso, que isso acaba atraindo. Eu sou uma pessoa que acredito muito em energia. Então, tipo assim, isso acaba atraindo pra você. Pode pensar, sim, pra você tomar os dívidos dos cuidados. Ó, o centro aqui da cidade de São Paulo é um pouquinho mais perigoso, tem mais morador de rua. Aqui é uma galera que já não tem tanto... Por exemplo, a Paulista tem muito furto de celular. Tem umas áreas que a gente já conhece, a gente já sabe aqui em São Paulo que tem uma chance maior ali. Então, a sua atenção vai dobrar, né? Você vai tomar um cuidado maior. Mas dá, sim, pra você conhecer o lugar, pra você turistar, pra você tirar fotos legais, tá bom? Ainda mais se você estiver aí com outra pessoa. Aí, mais uma pessoa ali pra estar te ajudando. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que tenha deixado a mente de vocês mais calma, mais tranquila sobre turistar aqui na cidade de São Paulo, sem medo. Sem perigo, tá bom? Vocês vão conseguir, sim, fazer as coisas andando. Tem muita gente que gosta de turistar andando, porque acha que conhece mais a cidade e, de fato, na minha opinião, conhece mesmo melhor. Só que tem medo, sabe? Dá, sim, pra você conhecer aqui andando e ser feliz, tirar suas fotinhas, conhecer uma cidade nova. Isso é muito legal. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham curtido. Já deixa o like aí de vocês, tá bom? Se vocês gostaram, que é dessa forma que eu fico sabendo. E se você não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeo aqui do que fazer na cidade de São Paulo. Ajuda pra você fazer o seu roteiro, planejar a sua viagem aqui pra cidade. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.